Música Programa Goiás é mais a Pecuária 2010 Morrinhos recebendo essa super dubla de sucesso em todo o Brasil Fernando e Sorocaba Sorocaba Morrinhos, terra de Cristi Ralph, Odair José, Saudoso Falcão terra do Eduardo da Banda Neste Vila, terra de artistas, de talento, é um prazer ter você aqui em Morrinhos Prazer é todo meu, eu não sabia de todos esses nomes, grandes talentos aqui na terra a gente fica muito feliz de poder estar pisando nesse chão goiano e estar trazendo o nosso show pra cá o show novo, é um show que graças a Deus por um ano tem passado tem surpreendido a galera obrigado a vocês pelo carisma e pelo carinho que vocês tem aí São muitos sucessos essa dupla, Fernando e Sorocaba Fernando, qual o maior sucesso, na sua opinião, da dupla Fernando e Sorocaba? Olha rapaz, até agora, acho que foi a Paga Pau Paga Pau que consolidou Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau Qual é que é, todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau Ela é atriz, ela faz cena, ela mete uma pressão Se joga na minha frente, me engana não Feito cobra, mal matada, ela rebola, eu passo mal Com o nariz empinado, ela é a tal Se eu mando um xaveco, ela finge não ouvir Mas seu grito, olha a bruxa Vem discutir Sua psicologia tá um tanto quanto errada Ou me aceita de uma vez Ou tá danada Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica pagando pau Qual é que é, todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau Será que ela quer ou não quer? Não sei rapaz, só sei que ela paga pau Ela é atriz, ela faz cena, ela mete uma pressão Se joga na minha frente, me engana não Feito cobra, mal batada, ela rebola, eu passo mal Com o nariz empinado, ela é a tal Se eu mando um xaveco, ela finge não ouvir Mas seu grito, olha a bruxa Vem discutir Sua psicologia tá um tanto quanto errada Ou me aceita de uma vez Ou tá danada Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica pagando pau Qual é que é, todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica pagando pau Qual é que é, todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica pagando pau Qual é que é, todo dia seu teatro é exatamente igual Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica pagando pau Qual é que é, todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia, mas vagabal Mas teve Bala de Prata também, que tocou muito Criminosa, não posso olhar dentro do seu olhar Bala de Prata, certa pra matar Virei seu refém e não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Hoje cedo acordei, mas sei lá Uma coisa diferente em mim O meu corpo arranhado, suado Uma história sem dúvida, suíço É lento no período da noite Tem a chave do meu coração De repente soltou os seus cabelos Me entreguei sem ter reação Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de Prata, certa pra matar Virei seu refém e não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Estou vivendo na palma de suas mãos Estou vivendo na cela da paixão Não posso olhar dentro do seu refém Não posso olhar dentro do seu olhar Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de Prata, certa pra matar Virei seu refém e não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Estou vivendo na palma de suas mãos Estou vivendo na palma de suas mãos Brilhosa, não posso olhar dentro do seu olhar Bala de Prata, certa pra matar Virei seu refém e não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos A casa caiu da cor do pecado Música Marrilado, encanado, porque armou isso comigo, tô pirado, revoltado, não vou somar seu ombro amigo, para, 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 tá louca, tá tudo errado, fica longe da minha boca, para, sua casa caiu de vez, eu sei do seu passado, você faz tudo errado, o amor tá acabado, eu já tô cansado, da sua estupidez, eu tenho mais o que fazer, será que você me entende? Música 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 E agora a Madrid, e a Madrid tá indo muito bem, e quem sabe não supera esse recorde aí, com certeza, a Madrid tem tudo pra, vai muito mais longe ainda, a galera tá curtindo muito, e tá cantando mesmo demais, essa música aí tá uma explosão total, a gente só tem que agradecer a Deus e todo esse pessoal que tá curtindo aí de montão. Música Que saudade amor Música Estou sabendo que aí na Espanha tudo é lindo, você me deixou, e aqui dentro meu coração ficou partido, nessa cidade, não vou mais sorrir. Música Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid Não quero mais Mi coração Tá doendo Aqui na solidão Não quero Mais viver Sem ti Volta logo Pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Palmas pro meu parceiro Fernando Que saudade, amor Volta logo pro hemisfério sul do mundo Fica sem você Me mostrou o quanto é bom estarmos juntos Sonho tão lindo É ter você Aqui Aqui Que bom seria Se São Paulo Fosse do lado de De Madrid No quero mais Mi coração Tá doendo Aqui na solidão No quero mais Me sentir Volta logo Pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid No quero mais No quero mais Mi coração Tá doendo Mas Me sentir Volta logo Pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Quando eu quero mais Eu vou pra Goiás Quando eu quero mais Eu vou pra Goiás Sorocaba Quantos anos de carreira E vocês são parentes, amigos? Isso, boa pergunta Nós somos amigos E a gente tem carreiras Teve carreiras paralelas Por muitos anos O Fernando tem mais de 10 anos De carreira Aí mundão afora Lá pro estado de Rondônia Que foi onde ele nasceu E eu tive muitos anos De carreira Também no estado de São Paulo A região de Sorocaba Enfim, no Paraná e Londrina Que é onde a dupla Reside hoje Porque o pessoal O pessoal ouve Sorocaba Fala, não, moro em Sorocaba Não, a gente mora no Paraná e Londrina E ganhou o apelido lá Outra curiosidade É que eu também chamo o Fernando Os dois chamam o Fernando, né? E a gente Há quatro anos A gente se encontrou E a coisa começou a caminhar Mas paralelamente A gente tem uma carreira bem longa Então é muito grande Uma sugestão Quando deixar de cantar Vai pro basquete Obrigado, é obrigado É difícil, né? Agora vem vindo um time Na música sertaneja Um pouco mais Você vê o Léo Do Vitor e Léo Que tem quase dois metros O Sérgio Reis Até é mais antigo É o único lá, né? O resto Mas geralmente O sertanejo é um pouco mais baixo A moçada vai pro show Agora pra encerrar A última pergunta Fernandão Deixe uma mensagem Aliás, pergunta Uma mensagem do Fernandão Pra essa terra de Morrinhos Que recebe vocês hoje Com o público recorde Aqui no Parque de Exposição Ô Morrinhos, olha só A mensagem do Fernando de Sorocaba É sempre que as pessoas Acreditem nos sonhos Que tenham um objetivo Que foque Naquilo que você procura E sempre uma coisa Não esquece Deus em primeiro lugar Sempre, viu? Valeu Morrinhos Goiás é mais Esse é o programa Que mostra os talentos do Brasil Senhor Solta a voz, Londrina Canta com a gente, vai! Hoje tem festa na cidade Eu quero ver Você dançar Você é a estrela do meu céu Você é fogo É água, é ar Hoje tem festa na cidade E eu quero ver Você dançar Você é a estrela do meu céu Você é fogo Você é fogo É água, é ar Com seu corpo Ninguém pode Você manda no salão Vai mexendo essa cintura Vai descendo até o chão Vem me mata de alegria Me machuca de paixão Ela é feita de açúcar Ela é pura sedução Vai, vai, requebra Rebola a cintura Chega mais pra cá É a moça mais bonita Que eu já vi no Paraná Vai, vai, requebra Rebola a cintura Chega mais pra cá É a moça mais bonita Que eu já vi no Paraná Segura, meu Paraná Tá bonito Hoje tem festa na cidade E eu quero ver Você dançar Você é a estrela do meu céu Você é fogo É água, é ar Com seu corpo Ninguém pode Você manda no salão Vai mexendo essa cintura Vai descendo até o chão Vem me mata de alegria Me machuca de paixão Ela é feita de açúcar Ela é pura sedução Vai, vai, requebra Rebola a cintura Chega mais pra cá É a moça mais bonita Que eu já vi no Paraná Vai, vai, requebra Rebola a cintura Chega mais pra cá É a moça mais bonita Que eu já vi no Paraná Vai, vai, requebra Vai, vai, requebra Rebola a cintura Chega mais pra cá É a moça mais bonita Que eu já vi no Paraná Que eu já vi no Paraná Deus me deu a chance De andar pelo mundo De voar bem alto Mergulhar bem fundo Já tomei leão Já brinquei na neve Sinaí e Japão Eu disse até breve Esse é meu país Sem comparação Já tenho formado Do coração Todo canto é lindo Pra mim tanto faz Quando eu quero mais Eu vou pra Goiás Rasquei o Amazonas Para o litoral E venci nas ondas De areia e sal Abracei cantando De São Paulo ao sul Já chorei em Minas Na montanha azul Esse é meu país Sem comparação Já tenho formado Do coração Todo canto é lindo Pra mim tanto faz Quando eu quero mais Eu vou pra Goiás Ouro de Rondônia Flor do Cariri Peixe de Vitória Boi do Piauí Namorado Rio Viver carnaval Viver carnaval A mulher de bronze Lá do Pantanão Esse é meu país Sem comparação Já tenho formado Do coração Todo canto é lindo Pra mim tanto faz Quando eu quero mais Eu vou pra Goiás Col Fitness Talvez Ou Tom Tod 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 Tod